Eu vejo um evento principal do UFC, uma grande oportunidade. Qual é o nível de excitecimento para você agora? Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar fazendo a luta principal do UFC. Eu venho trabalhando muito duro ao longo desses anos. São quase 17 anos dedicando às artes marciais. E chegar nesse momento é a realização de um grande sonho. Estou muito feliz com essa chance. Estou dedicando a mim e a minha vida, quase 17 anos, para artes marciais. E ter essa chance de estar em muitos eventos é como um sonho de verdade. Eu acho que funcionou bem, porque você está. Eu quero dizer, essa luta foi reschedulada e mudada e mudada. Quanto difícil foi isso para conseguir o seu treinamento certo com todos os mudanços no schedule? Essa luta mudou, era para ser uma data, foi na outra. O quão difícil foi para você reajustar o seu treinamento para a mudança de data? Sim, um grande desafio para essa luta foi me manter focada, me manter motivada nos treinos. Já que eu fiz dois camp seguidos. Essa luta que era para ter acontecido em agosto. Ela foi remarcada ali já na última semana do camp. Então, eu já estava na perda de peso e tudo mais. Aí ela foi remarcada. Aí eu tive que colocar o pé ali no freio um pouquinho, descansar, para poder retornar aos treinos mais rápido e bem fisicamente. Porque seria um camp para uma luta de cinco rounds. Então, foi um desafio muito grande. Eu intensifiquei as minhas consultas com a minha psicóloga esportiva para que eu pudesse me manter focada, pudesse me manter motivada nos treinos e chegar aqui na semana da luta, no dia da luta, na minha melhor versão. Sim, o grande desafio para mim foi manter meu focada e motivação para essa luta. Essa luta era para acontecer em agosto. Mas a última semana antes da luta, eu tive que reschedular. Então, eu tive que ter uma resta para poder fazer o campo novamente e voltar para o campo de treino. E eu fiz um set-up com toda a minha equipe, com os médicos, com os psicólogos, para manter o focada. E eles me ajudaram muito. Então, sim, eu estou 100% motivado para essa luta. Quais as suas pensões sobre a Alexa, como oponente? Geralmente, para a sua boxeira, é isso que você vê? O que você acha dela? Como você vê a Alexa como oponente, você vê perigo no boxe dela, o que você vê dela? Sim, a Alexa, ela se mostra muito bem ali dentro do octógono, ela se movimenta muito bem, tem um volume de golpes ali de boxe muito alto. E a gente se preparou bastante para isso, eu também treinei muito boxe, treinei bastante o wrestling. Estou vindo com o meu wrestling super afiado aí, para poder levar para o chão e botar muita pressão no chão. Sim, nós nos ajudamos muito com ela, e estou pronto para ela. Eu sei que ela é muito boa, ela se movimenta muito bem, mas estou pronto. Eu estou treinando muito de boxeira e muito de wrestling também. Meu wrestling é muito forte, então estou pronto para levar ela para manter a luta no chão. É claro que uma luta grande na divisão, mas não sabemos quão grande é uma luta. Você sente que essa é uma luta número um, e que o vencedor deveria lutar por uma batalha? A gente sabe que essa luta é muito grande na categoria, a gente não sabe o quão grande. Talvez você ache que essa luta seja uma... quem vencer pode disputar o cinturão? Sim, é uma luta muito importante para nós duas. A vitória ali deixa a gente ainda muito bem na categoria. Mas, com certeza, ali tem meninas à frente ali, muito boas também, que ainda passam por elas antes da campeã, tem que passar por elas ali antes da campeã, porque tem meninas ali como a Tayla Santos, a Lauren Murphy, a Jessica Andrade, que ainda estão ali na frente, que precisam ser passadas por elas. Joe Candy também, uma revanche, possível revanche, então seria bom. Eu tenho certeza que quem ganha esse jogo vai estar em uma boa posição, uma boa posição, uma boa posição para ser no topo da divisão. Mas, para ser honesto, eu vejo outros oponentes em uma melhor situação, melhor situação do que eu, como a Tayla Santos, a Lauren Murphy, a Jessica Andrade, e mesmo a Kate Chukagin. A rematch com ela. Então, sim, eu não acho que minha próxima luta será a total shot. Com isso em mente, conhecendo todos esses nomes, você vê isso como uma oportunidade de, como, eu não posso apenas vencer, mas tenho que fazer algo especial para que as pessoas digam meu nome? Você acha, então, no momento, nessa posição que a luta se encontra, não seria apenas a vitória, mas a fórmula precisa vencer de uma forma impactante? Sim, com certeza, né? Eu estou vindo ainda na minha melhor versão, estou me sentindo muito bem fisicamente, estou leve, estou tranquila, estou feliz. isso é que importa, fazer o trabalho com alegria, né? E estou vindo com tudo aí para performar muito bem, para trazer essa vitória, fazer com que essa vitória seja... Como é que eu falo? Seja... Ah, esqueci a palavra. A vitória impactante, isso. Pode ser impactante. Ah, sim. Ah, sim. Ah, eu estou em minha melhor versão agora. Eu estou feliz, me emocionante, e eu estava treinando muito bem para este desafio. E, sim, você está certo de isso. Eu estou em certo, eu estará capaz de poder performar. Eu vou performar muito bem, e minha vitória vai ser impressionante. Como você vê essa luta, de repente uma luta que acabe cedo, de repente você quer que a luta dure cinco assaltos. Eu estou bem preparada fisicamente para os cinco rounds, vou precisar ter bastante paciência no começo da luta, trabalhar bastante a minha distância ali, com cuidado, porque a Alexa é uma atleta muito perigosa, mas a intenção é acabar ali no segundo round, por finalização. Estou pronto para lutar cinco rounds, com certeza. Eu vou ter que ser paciência. Eu sei o quão perigosa ela é, mas, provavelmente, a minha ideia é terminar essa luta no segundo round. Eu estou curioso, eu vi um artigo que disse que você está indo para a terapia duas vezes por semana, em vez de uma vez no passado. Eu estou curioso o que aconteceu com essa decisão, e se você vai continuar a terapia duas vezes por semana, em seguida. Uma curiosidade, você falou que fez a terapia duas vezes por semana, e você fazia uma vez por semana. Isso. Poderia falar sobre isso? Então, sentimos necessidade de intensificar ainda mais a minha preparação psicológica, porque é uma luta muito importante, uma luta de cinco rounds, é uma experiência que eu nunca vivi antes, então sentimos essa necessidade. eu que já trabalho com a minha psicóloga há quase seis anos, a gente está junto aí trabalhando, desde quando eu iniciei na minha carreira de MMA. Então, ela me conhece muito bem, e aí a gente intensificou isso para que eu pudesse controlar a ansiedade, manter o meu foco, me manter motivada nos treinos e chegar aqui muito bem. Sim, eu trabalho com a minha psicóloga desde que eu comecei na minha carreira de MMA, e nós sentimos a necessidade de fazer isso mais, mais sessões, porque o evento principal vai ser cinco rounds, o meu primeiro cinco rounds, então nós sentimos a necessidade, então é por isso que eu doublou duas vezes por semana. Você popularizou a capacidade de fazer 3 rounds. Você pilotou a capacidade de fazer 35 minutos, mas é mais intensa... Nas suas últimas lutas, você mostrou a sua capacidade de fazer lutas longas. Nas suas últimas seis lutas, todas foram de três assaltos. Qual a diferença para fazer uma luta de cinco assaltos em questão de cardio? Me preparando bastante, mostrando uma evolução na minha parte de condicionamento físico. E aí a gente fez um planejamento muito bem feito lá em Brasília, onde eu treino com a minha equipe, todo mundo. E aí a gente fez um planejamento muito bom, intensificamos a preparação física, junto com o treinamento técnico também, e estou chegando aí muito afiada. Eu sempre estou melhorando a minha condição física, e para esse fight, eu e a minha equipe, toda a minha equipe em Brasília, a cidade onde eu moro, eu tivemos um planejamento de melhorar minha condição físico e treinamento com técnicos com o treinamento mesmo, e isso é o que fizemos para essa fight, especificamente. Você está bem? Obrigada. 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 O que é isso?